É moleque, é isso aí né, tiveram as antecipações da nossa querida férias, tem alguns recados que eu queria dar aí para vocês, e eu queria também falar que já que eu não tô precisando me transportar o dia inteiro agora para ir para a UNB e voltar e ir para o trabalho, enfim, agora eu vou ter um pouco mais de tempo né, acho que trabalhando em casa eu acho que eu ganhei mais ou menos 5 horas de transporte, e aí eu vou poder gravar uma série nova aí para vocês. Eu tô pensando aqui em falar um pouco a respeito do coronavírus né, esses vídeos que eu vou gravar eles não tem caráter científico nenhum, é mais um caráter informativo e a gente vai brincar aqui com algumas contas e tentar brincar um pouco de ciência né, brincar que a gente é cientista, beleza. A respeito do coronavírus tem alguns recados que todo mundo tá passando e pedindo para repassar, então evite beijos, abraços e apertos de mão, cumprimente de longe, evite visita a idosos e pessoas que estão no grupo de risco, por exemplo, diabéticos, pessoas que têm asma, essas coisas assim, lave as mãos com água e sabão sempre, você pode usar álcool em gel se não tiver água e sabão ou se não der para usar água e sabão, evite mão no rosto, isso é muito importante, evite aglomerações, cubra o rosto ao torcer, lembrar sempre de usar o cotovelo né, cobrir assim, não assim, porque assim você contamina a mão, isso é ruim. Tá, o que que eu vou falar nessa nova série né, de vídeos? É, eu vou falar um pouco sobre crescimento de populações né, o que que é que isso tem a ver com coronavírus? É, vírus, ele se espalha de uma forma meio análoga a um crescimento de uma população, então, para ver esses vídeos que eu vou postar aí no futuro, é bom que você saiba o que que são equações diferenciais ordinárias, a gente vai usar um pouco de EDO, bem pouquinho, assim, se você souber integrar já, já é uma coisa muito boa, você não vai precisar de resolver EDO muito difícil, são EDO simples, a gente vai falar sobre lei de Maltos, foi uma lei muito importante no século 18, em 1798 né, vamos falar sobre modelo logístico de crescimento de populações, e aí no fim dessa série a gente vai tentar propor um modelo. Lembrando que isso aqui não tem caráter, caráter científico, então todas as informações que eu vou passar aqui ao longo dessa série, não tem tanta credibilidade e nem algo, ah meu Deus. E por último, já que a gente vai falar sobre tudo isso, a gente vai estudar também como a gente obtém parâmetros de funções, a partir de dados experimentais. Normalmente a gente estuda muito isso em física, né, normalmente você tem um, em física você tem um modelo, você utiliza os dados experimentais e ver se o modelo se aproxima ou não dos dados experimentais, e a gente vai fazer isso com as, as leis de crescimento de população. E aí a gente vai ver se os modelos dessas leis estão bons ou não a respeito do vírus aí, né, e aí a gente vai brincar de ser cientista. Vamos ver se isso dá em alguma coisa, ainda não tenho certeza, não fiz ensaio nenhum, vou fazer alguns com vocês, beleza? Então eu tô passando só pra avisar que aí vai ter, vai vir aí mais pra frente uma série de vídeos bem bacana, e o primeiro deles vai começar com a lei de Malthus, de 1798. Vou falar um pouco sobre crescimento de bactérias também, vai ser bem legal. Não tenho intenção de falar sobre política, nem nada disso, esse canal aqui é destinado a matemática e vai continuar sendo a matemática, né? Até mesmo nesses casos aí de coronavírus, a gente vai pegar os dados aí que a gente vai encontrar e vamos analisar eles um pouco. Beleza? É isso aí, é nóis, a gente se vê por aí. Beleza? Beleza?